Bom, hoje é dia 10 de junho, nós estamos aqui com o professor Carlos Eduardo Pinto, da UERJ, nas Quartas com História, para falar um pouco da relação entre história e cinema. Obrigada, Carlos, pela sua presença, e eu passo a palavra para você para a gente poder começar a nossa conversa. Ana, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite a vocês, que por enquanto são apenas fotografias e letras na minha tela, mas espero que daqui a pouco a gente consiga interagir de um modo mais dinâmico. Eu começo, de acordo com o que a Ana previamente me pediu, falando um pouquinho da minha trajetória, da minha formação como historiador. Eu não sou historiador desde criancinha, não tive a vocação que alguns colegas talvez tenham de, desde pequenininho, querer estudar história ou alguma coisa que tivesse a ver com história, embora eu lembre de, desde criança, me interessar muito pelo passado. Eu era uma criança que atipicamente gostava de filme de época, por exemplo, que as crianças não curtem muito, mas eu lembro que eu já gostava, eu gostava de museu, gostava de ficar imaginando como as coisas eram, mas acho que eu não sabia muito bem que existia uma profissão, chamada historiador, historiadora, que lidava com isso. Então, nunca tinha me ocorrido. E, na verdade, não me ocorreu até o ensino médio. Eu fui fazer ensino médio em química, só para vocês terem uma noção de quão distante eu estava da profissão. Eu acreditava piamente que eu queria ser químico e fui estudar na que na época se chamava Escola Técnica Federal de Química, que hoje é Instituto Federal, e acreditando piamente que essa era a minha vocação. E descobri, no meio do ensino médio, que não era. Fiquei muito mal, porque não consegui me identificar com os laboratórios, com o ritual que a ciência exige, aquela seriedade do jaleco, de não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. E fui me desencantando, mas decidi terminar o ensino médio. Já tinha começado, estava no meio, quando percebi que não era a minha onda, decidi ir até o fim. Fui até o fim, mas desisti de estudar. Quando eu terminei o ensino médio, eu decidi que ia arranjar um emprego, que ia fazer qualquer coisa pragmática, que estudar não era para mim. E aí, um ano depois, é que eu decidi... Caiu a ficha que eu gostava de estudar e que eu poderia estudar outras coisas que fossem prazerosas, decidi fazer vestibular. E vem a pergunta, vestibular para quê? Eu já sabia que não era para química, mas não sabia para quê. Então, eu peguei o meu histórico escolar de ensino médio, foi exatamente assim, isso não é lenda, tá? Não estou inventando, criando aqui a lenda pessoal e tal. Isso foi quando, mais ou menos a data? Isso era 97. Ah, só anos 90, então. Anos 90. Então, eu peguei... Nossos alunos aqui devem ter nascido nessa época. Por aí, né? E eu já estava decidindo o meu vestibular. Peguei o histórico escolar e vi qual disciplina eu tinha tirado notas mais altas durante o ensino médio. Essa foi a minha técnica para escolher o curso do vestibular. E tinha sido história. Aliás, a única disciplina que eu tinha tirado 10, todo o ensino médio. E eu era... Bom, eu tinha sido um aluno de ensino fundamental muito aplicado, tirado, tirava muita nota alta. Então, o ensino médio, para mim, foi a descoberta da nota baixa, da recuperação, da quase deprovação. Então, foi aos trancos e barrancos mesmo que eu levei esse ensino médio até o final. E aí, quando eu olho o histórico escolar, estava lá. História e geografia, tudo ótimo. Mas história é um pouco melhor do que geografia. Eu falei, acho que isso pode ser legal. E prestei o vestibular para a UERJ. Na época, não havia ENEM, né? Então, você escolhia as universidades. Prestei para a UERJ. A escolha da UERJ também foi um pouco pragmática. Eu morava na Zona Norte, na época. Bom, moro ainda. Mas morava em outro bairro da Zona Norte, que era relativamente próximo da UERJ. Nesse momento, acho que eu ainda morava no Meio e depois me mudei para a Água Santa. Então, estava bem próximo. Eu falei, ah, UERJ, né? Sempre passava de ônibus pela UERJ. Via, achava bonita, né? A maioria das pessoas não acha bonita a UERJ, mas eu achava aquele bloco, assim, iluminado. Sobretudo à noite, eu achava que tinha um impacto aquilo naquela paisagem ali do Maracanã. Eu gostava. Falei, então tá, vai ser UERJ, vai ser História. Fiz e entrei. Só durante o curso mesmo que eu entendi o que era ser historiador. Fui percebendo aos poucos que não era bem aquilo que eu imaginava. Porque eu entrei para o curso de História achando que a História estava pronta em algum lugar e que o meu curso, né? O curso que eu estaria fazendo naquele momento, a faculdade, seria descobrir onde estava a História. E eu ia lá aprender a História e depois ia ensinar a História para os meus alunos. E aos poucos eu fui entendendo que não, que eu teria que fazer História, né? Fui, sobretudo nas aulas de introdução aos estudos históricos, de historiografia, eu fui percebendo como era a dinâmica, qual era o mecanismo. E eu lembro de uma conversa com uma colega que depois eu perdi contato com ela, não sei mais onde ela está, nem sei se ela continua trabalhando como professora, mas eu lembro de uma conversa com ela em que ela falou que estava muito decepcionada com a faculdade porque ela queria aquela história que a gente imaginava, aquela história pronta, sem discussão, sem debate. E que ela, eu lembro que ela falou assim, ah, eu queria saber quem o Dom Pedro pegava, sabe? Quem que ele namorava. Era esse tipo de história que eu estava a fim de descobrir. Aí fica a gente discutindo historiografia, como é que pesquisa, como é que produz perspectiva, teoria, metodologia, não estou detestando. E eu falei para ela, cara, comigo é o contrário. Eu estou achando isso muito divertido. É um universo que se abriu para mim e que eu estou adorando. E eu lembro disso, naquele momento, que acho que devia ser primeiro, segundo período, por aí, eu ter sacado que eu gosto disso, é isso que eu quero fazer. Eu não sei se é só isso que eu quero fazer, porque até hoje tem um monte de outras coisas que eu gostaria de fazer, e algumas eu estou tentando. Acho que não é só isso que me satisfaz. Mas eu percebi que eu tinha, diferente lá da química, diferente da minha trajetória no ensino médio, eu tinha chegado num espaço, num ambiente, em que eu me encontrei. Eu me senti confortável. E eu conseguia olhar para imaginar o meu futuro, como historiador, como professor de história, e ser prazeroso, né? Ter uma perspectiva prazerosa e otimista sobre esse futuro. E aí, dali, segundo, terceiro período, eu já fui, já segui firme, já sabendo que era isso que eu queria mesmo. Paro por aqui? Você quer que eu fale um pouco da trajetória na universidade também? Olha, eu acho que seria legal você falar de como é que, sabe, as dificuldades que você encontrou, as disciplinas que você fez, o currículo, como é que era. Você falou que não era aquela coisa acabada, mas como é que era o currículo da UERJ? Você tinha currículo seriado? Porque, por exemplo, da UF passou por modificações interessantes, né? O currículo de 92, quando eu entrei para dar aula na UF em 92, eu peguei o currículo reformado de quando, em 79, quando eu entrei como aluna, estava começando a ser discutido. Então, eu entrei para dar aula no currículo que ficou quase que 20 anos, né? 20, não, 11 anos sendo discutido. Enquanto eu estava na minha formação, o currículo de história aqui, o que eu fiz era todo seriado, né? Era Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4, América 1, América 2, América 3. E aí, o currículo que esses nossos alunos agora e alunas estão trabalhando, ele já deu uma engessada, mas o currículo que eu comecei a trabalhar, a ter aula nele, era um currículo bem aberto, né? Onde você tinha um básico menorzinho, e as disciplinas de eixo temático, tinha uma liberdade bem maior para plasbar as suas opções de currículo, incorporando um pouco a renovação historiográfica das décadas de 70, da história política, da história social, da história cultural. Então, você faz o seu curso nos anos... Você se forma quando? Eu me formei em 2001. Então, você faz o seu curso basicamente na virada. Sim. Assim, que percepção você tem daquela grade curricular? O que você via dali? Se teve, assim, alguma disciplina que te provocou, né? Que te desafiou, né? Dentro dessa ideia que você está apontando mesmo de renovação. É mais fazer uma avaliação dessa... E depois, se você quiser falar da sua... De como é que você já partiu para como é que você encontrou o cinema como objeto de estudo, né? Aí a gente pode ir adiante. Beleza, vamos lá? Vamos. Bom, o currículo era seriado, ainda é, né? Ele já passou por algumas reformas depois que eu saí. E, bom, só dando essa informação, né? Explicando o que aconteceu entre a graduação e esse momento, eu retornei para a UERJ como professor. Eu vou me adiantar um pouquinho no tempo e depois eu volto. Eu fui fazer o mestrado na PUC, por motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Por que eu não fiquei na UERJ, por que eu não fiquei na pós-graduação da UERJ, que tinha sido criada há pouco tempo, naquele momento. E fui para a PUC e depois da PUC fui para a UF ser orientado pela Ana no doutorado. E volto para a UERJ como professor. Então, quando eu falo da UERJ hoje, eu estou falando como do papel de professor, né? Tendo a perspectiva de professor hoje na UERJ. Desde que eu saí como aluno, o currículo já passou por algumas reformas. Mas, se eu não me engano, nenhuma das reformas mudou estruturalmente. Acho que algumas enxugaram um pouco. Fizeram pequenos ajustes, mas nunca houve uma revolução, digamos assim, curricular. E nós fizemos... Eu fui chefe de departamento no último bienio. Durante a minha gestão, a gente fez uma reforma, que não foi iniciativa da nossa gestão, né? Era uma imposição institucional. Todos tivemos que fazer a reforma. E mesmo essa reforma, ela também não será... Que ainda não foi aplicada. Ela também não será muito radical. Eu acho que, se eu me lembro bem, porque foram muitas idas e vindas, muitas marchas e contramarchas. Se eu me lembro bem, acho que o resultado que a gente conseguiu obter é de enxugar o currículo das básicas, das disciplinas básicas. E dar mais abertura para as eletivas, que estavam sufocadas, né? Não tinha espaço para a gente oferecer a eletiva e a gente tentou criar um currículo básico mais simplificado, mais enxugado, para que haja mais eletivas. Na minha época, era seriado, era extenso. Era um curso bastante extenso, com muita disciplina. Eu vou... Eu acho que eu posso até nomear os professores que me marcaram positivamente. Mas vou evitar dar nome aos que me marcaram negativamente, porque alguns são meus colegas hoje, né? E, enfim, estão lá na UES, estão trabalhando. Acho que seria muito deselegante falar que alguns me traumatizaram, porque me traumatizaram. Então, eu vou falar, assim, da parte negativa, né? Do trauma, eu vou falar de forma mais geral, mais panorâmica, sem entrar muito nos detalhes. Eu sentia muita dificuldade com professores que ainda estavam muito nos anos 70. Eu sentia isso. Acho que, na época, eu não conseguia nomear dessa maneira, não conseguia me expressar tão claramente. Mas, na época, eu percebia que eles não estavam dialogando com os anos 90, com a historiografia dos anos 90, com os debates, com o que estava em voga naquele momento. E eu, assim, eu tive, como eu falei para vocês, né? Como eu me descobri na história, me encaixei. Logo nos primeiros períodos, eu consegui ter uma formação legal, assim, em termos de participação de eventos, de ir para um pool, sabe? De ir para congresso, de... Também tinha a possibilidade de trabalhar, eu era autônomo na época, eu dava aula particular. Isso gerava uma flexibilidade de horários para mim, né? Que permitia participar desses eventos. Eu sei quando você tem um emprego mesmo, que tem que cumprir horário, às vezes você não consegue. Mas, como eu conseguia, eu participava muito de congressos. E nos congressos, acho que os encontros da Ampul são um ótimo exemplo. Porque, nos congressos da Ampul, nos encontros da Ampul, eu conseguia perceber um debate que não aparecia na minha formação. Eu não sou, não me apresentaria como um marxista. Não tenho nada contra, acho que dialogo, né? Dialogo, estou próximo do marxismo. Mas, não me definiria como um historiador marxista. E eu lembro de aulas que só se discutia marx. Eu não estava insatisfeito de discutir marx. Eu achava legal, mas eu queria mais. Eu queria outras coisas. Eu queria um leque de opções em que eu pudesse... A partir do qual eu pudesse escolher, né? Me identificar. Tipo, tá, é marxismo mesmo o que eu quero? Essa é a minha praia? É a minha escola por aqui que eu vou? Não, é outra coisa. Então, tinha, assim, as aulas que me traumatizaram um pouco eram essas aulas que estavam muito engessadas num marxismo militante que nem o marxismo em si era oxigenado, sabe? Era lá dos anos 70. Outras aulas eram muito limitadas com professores que ficavam só na sua zona de conforto e que só conseguiam falar das suas pesquisas e do que lhes interessava. E aí você fica lá, você sabe que você tem uma emenda interessante de uma disciplina, mas a emenda não é cumprida porque o seu professor não sai da zona de conforto. Ele está sempre repetindo as mesmas aulas, os mesmos temas. Então, isso era ruim também. Por outro lado, eu tive professores que me sacudiram, né? Aí, acho que eu já posso começar a falar os nomes que eu vou elogiar. As aulas da Lúcia Guimarães, por exemplo, as aulas de historiografia da Lúcia Guimarães eram, assim, mais do que aulas, eram compêndios, sabe? Cada aula eu saía, uau, quero ler mais sobre isso, quero pensar mais sobre isso e mexia muito. Não fui, na época, o professor Manuel Salgado estava na UERJ, infelizmente eu não fui aluno dele por uma questão de horário e tal. Não consegui mais assistir algumas falas dele em congressos, em encontros, ficava também entusiasmadíssimo com aquilo, né? Com essas outras perspectivas mais antenadas com o que estava sendo discutido nos anos 90. Eu estou falando, ah, sim, uma outra professora que me marcou muito foi a Denise Hollenberg, que estava na UERJ, né? Depois foi para a UF, a Denise Hollenberg, eu não sei se foi pós-doc que ela fez, mas, enfim, ela passou um período na UERJ e eu fiz algumas eletivas com ela. Uma sobre ditadura, ditadura civil-militar brasileira, e a outra sobre nazismo, que também me marcaram muito positivamente, porque a Denise conseguiu montar esses cursos de uma maneira em que ela abartava um pouco de tudo. Ela discutia política, que é a praia dela, eu sei que é onde ela fica mais confortável, mas ela não se eximia de discutir cultura, por exemplo. Que era uma coisa que já me agradava mais, que me interessava mais. Então, foi marcante para mim, porque ela mexia comigo por um viés que, para mim, não era muito espontâneo, que era da história política, pela qual eu não me interessava muito espontaneamente, mas ela apresentava com uma perspectiva que me fazia ter vontade de ler e de aprender mais. E, ao mesmo tempo, ela abordava uma leitura que era de história cultural que me interessava muito. De modo geral, eu senti muita falta de história cultural na minha formação, sobretudo quando comecei a perceber que esse era o meu caminho. Daqui a pouco eu vou falar do encontro da história com o cinema, quando eu percebi que havia essa possibilidade de fazer esse encontro da história com o cinema, e que esse encontro poderia ser explorado pela história cultural, pelo viés da história cultural, eu comecei a me ressentir dessa ausência, dessa ausência no currículo da UERJ. Havia, sim, professores que abordavam, faziam algumas abordagens pela história cultural. A própria Lúcia Guimarães, que eu citei agora, era uma. O professor Marco Morel, que acabou sendo o meu orientador de monografia, que, não sendo nem um pouco especialista nas relações entre história e cinema, mas se dispôs muito generosamente a orientar a minha monografia, também era um professor que explorava história cultural nas suas aulas, ele dava aula de história do Brasil, do Brasil Império, mas ele estava sempre procurando conexões com a imagem, levar imagens, abordar, analisar. Aliás, eu me aproximei mais dele por conta de uma bolsa, de um projeto que ele criou de iniciação à docência, que era justamente para pesquisar imagem, imagem fixa. Não era imagem em movimento, mas era imagem fixa. Na época, só para vocês terem uma ideia de como isso é antigo, eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional e fazer transparência, que talvez alguns de vocês não tenham a menor ideia do que se trata, mas que era uma folha de acetato, em que você reproduzia a imagem e depois, com um aparelho que se chamava... Como era aquele aparelho, gente? Retroprojetor. Retroprojetor. Você colocava a transparência no retroprojetor e projetava numa tela, ou na parede mesmo, a imagem. Então, o meu trabalho era esse, era ir para a Biblioteca Nacional, fazer pesquisas de imagens que pudessem ser utilizadas no curso de História do Brasil Imperial, do Brasil Império, reproduzir essas imagens na transparência e pesquisar, né? Não só reproduzir, mas também explicar quando a imagem foi produzida, por quem, que contexto e por que ela poderia ser interessante para a didática de História do Brasil. E algumas dessas imagens eram usadas pelo Marco Morel, nas aulas dele, mas algumas éramos nós. éramos eu e mais duas bolsistas, nós é que apresentávamos, né? Porque era iniciação à docência. Então, a proposta era que nós interviéssemos nas aulas apresentando. Então, foi por conta dessa aproximação com o Morel, via História e Imagem, relação História e Imagem, que eu o convidei, pedi para que ele fosse meu orientador de monografia e ele, apesar de não dominar as relações entre História e Cinema, aceitou. Também porque não havia professor que dominasse, né? Isso era um problema nesse momento, porque, já me adiantando um pouquinho, era um campo que estava, que no Brasil ainda era muito incipiente, mesmo já no final dos anos 90, no Brasil estava começando. Então, não havia professores, de modo geral, que dominassem, e na UERJ não havia nenhum, não havia ninguém que fosse especialista nem nas relações entre História e Imagem, de modo geral, né? E muito menos em História e Cinema. E aí o Marco Morel acabou me ajudando. Mas foi, voltando para as decepções do curso, essa ausência de debate sobre História Cultural, e, às vezes, eu tinha a impressão que até um pouquinho de rejeição à História Cultural, aquele tipo de preconceito que a gente sabe que algumas pessoas têm, que alguns colegas têm, como História Cultural sendo perfumaria, né? Porque não tem peso político, não tem peso social, essa percepção, essa leitura da História Cultural me incomodava um pouco, né? E eu fui para a PUC, fazer o mestrado na PUC, justamente porque a PUC tinha essa linha, né? De História Social da Cultura, e que me atraiu bastante. Falei, lá eu vou, acho que eu vou conseguir. Também não tinha ninguém que trabalhasse com História e Cinema na PUC, naquele momento, mas, pelo menos, eu tinha interlocutores, né? Para discutir História Cultural ou História da Cultura. Eu conseguia ler textos sobre isso, debater, então foi uma trajetória no mestrado muito legal, porque eu consegui, finalmente, ter com quem trocar, né? Sobre essa temática. Agora, eu vou voltar lá para a graduação e falar desse encontro de História com Cinema, né? Como que eu descobri isso? Embora, talvez, você não lembre, Ana, você foi quem me permitiu, né? Você e o Paulo Kinaus foram, num encontro da Ampul, foram os que me permitiram perceber esse encontro, perceber que esse encontro era possível, né? Era, existia, e me deixaram muito excitados com essa possibilidade, porque, embora eu comecei a minha fala dizendo que eu não sou historiador desde criancinha, mas eu sou cinéfilo desde criancinha. Eu realmente, a minha relação com o audiovisual, não só com o cinema, né? Com o audiovisual é muito forte. Eu sou uma geração que a gente, pejorativamente, chama de teletonto, que cresceu vendo televisão e babando, né? Emendando um programa no outro. Eu tenho memórias de infância mais primeva, de, assim, dois aninhos, três aninhos, de assistir a filmes do Charles Chaplin. A Globo, na época, fez um festival, Charles Chaplin. Eu assistia, só que era de madrugada, porque não dá filme não sonoro, não dá ibope, né? Então, você não pode colocar no supercine, que eu nem sei se já existia na época, mas não vai para o supercine, não vai para a tela quente. Era um festival Chaplin de madrugada. E eu lembro de assistir aos filmes do Chaplin, adorar. Minha mãe falava que ela batizou o Chaplin de maluquinho. Que falava assim, ah, o Duda, meu apelido familiar é Duda, né? Ah, o Duda adora o maluquinho. O Duda não vai dormir sem ver o maluquinho. Então, eu ficava babando pelo Chaplin e só saía da frente da televisão quando ficava chuviscando. Hoje, isso quase não acontece mais, né? Mas, na época, acabava a programação e a TV ficava chuviscando. Ali, eu entendia que era hora de dormir. Já tarde, né? Então, chuviscou, eu entendia que era hora de dormir. Aí, eu aceitava dormir, porque eu queria ver toda a programação. E isso se manteve durante muito tempo. Eu acho que eu só diminuía a minha intensidade de TV quando entrei para a universidade, porque aí eu estudava à noite, já não dava conta de acompanhar. Mas, até 98, que foi quando eu entrei para a UERJ, eu assistia muita TV. Tudo que vocês possam imaginar, de TV, de novela, todos os programas. E cinema, né? No início, na infância, o cinema que passava na televisão, que era a maior parte do que eu via. Cinema, literalmente, né? Ir ao cinema, comecei muito novo também, acompanhado pelo meu pai. Minha mãe não curtia muito cinema, mas o meu pai sempre curtiu muito. Então, eu lembro do meu pai me levar para assistir. No início, era filme do Estrapalhões, que era o que havia, o must de cinema infantil, nos anos 80, eram os Estrapalhões. Então, eram os filmes dos Estrapalhões. E aí, eu lembro que uma vez ele resolveu, meu pai resolveu ousar um pouquinho, me levou para assistir o Super-Homem, um dos filmes do Super-Homem, lá dos anos 80. Quando o filme começa, é que a gente se deu conta que era legendado. E eu não sabia ler ainda, ou lia devagar, não lembro. Eu lembro nitidamente do meu pai sussurrando no meu ouvido os diálogos, para eu entender. Tem essa memória afetiva, e foi o Odeon. Foi ali no Odeon, antes da reforma, antes do Odeon ficar in, ainda era aquele cinema poeira, meio abandonadinho. Eu lembro da sensação do tapete, aquele tapete fofinho que tinha, para não fazer barulho. Lembro de entrar e pisar naquele tapete, achar que aquilo era um universo mágico. A gente podia entrar, hoje acho que talvez possa também, mas é que eu não costumo fazer isso, mas a gente podia entrar com a sessão já iniciada, para ela terminar e você começar a outra. Então, muitas vezes, na infância, eu entrava no cinema e via aquele facho de luz, escuro, aquele cheiro de pipoca, aquele tapete fofinho. Estou me perdendo um pouco nessa memória de infância, porque, como a Ana pediu para a gente falar da nossa identidade, da nossa identidade profissional, para mim, a minha identidade como historiador, como professor de história, se mistura muito com a minha identidade de cinéfilo. E a minha trajetória de cinéfilo é uma trajetória muito afetiva. Eu gosto de cinema. Eu adoro pensar cinema, mas eu também gosto. Sabe o que é gostar? sentir falta de ver filme. Se eu passo um dia, dois dias sem assistir a algum filme, eu acho que está faltando alguma coisa. E tem alguma coisa errada na minha vida. Sabe? É isso. É gostar. E aí, numa das ampus, que eu acho que deve ter sido em 2009, se a gente estivesse fazendo uma entrevista de história oral, eu ia confirmar, mas acho que foi uma ampu de 2009, vocês fizeram um minicurso. Você e Paulo Knaus ofereceram um minicurso que era sobre história e imagem, na história e imagem em geral. E naquele minicurso, eu e a Manuela Costa, Manuela Coimbra, minha amiga até hoje, que se tornou minha irmã praticamente, e que fazia faculdade junto comigo, nós dois nos inscrevemos, foi na UF, a Sampu, e ali, você está lembrada disso agora? Ali, eu descobri que dava para fazer história com cinema, com imagem, de modo geral, mas vocês falaram um pouco de cinema. Eu fiquei louco com aquilo, com aquela informação. Eu gosto de história, eu sou apaixonado por cinema, imagina poder juntar uma coisa com a outra. É encontrar uma mina de ouro, a felicidade é eterna, porque você poder trabalhar com duas coisas que te dão muito prazer. Só que essa descoberta, essa descoberta ali, na UFU, como eu falei para vocês, não reverberava na minha formação. Não tinha professor para falar mais sobre isso, não tinha professor para me orientar sobre isso. Então, a minha monografia, eu decidi que eu faria monografia sobre as relações entre história e cinema, que tivesse alguma coisa a ver com isso, foi realizada de uma forma autodidata. Porque aqui não vai nenhuma crítica ao Marco Morel, meu orientador, porque desde o início ele deixou claras quais eram as limitações dele, que ele não conhecia e que ele faria uma leitura crítica do meu trabalho, mas que ele não conseguiria me orientar efetivamente porque ele não dominava. O pouco que ele dominava do campo era o que nós tínhamos descoberto juntos naquela bolsa de iniciação à docência, porque havia também levantamento bibliográfico, leitura e debate. Então, o que ele conhecia era o que eu conhecia, porque eu era o bolsista e já estava inserido naquele universo. Então, eu comecei a ler para fazer a monografia por conta própria e tateando, sobretudo na relação com o cinema. A parte de história, de como fazer uma pesquisa, de como estruturar uma pesquisa, isso eu tinha e nisso ele me orientou muito bem. Mas como chega... Porque ainda não havia ou havia muito pouco historiador escrevendo sobre cinema. Havia historiadores do cinema, aqui estou fazendo uma diferenciação, é porque a história do cinema é um campo autônomo e você pode fazer história do cinema sem necessariamente ter estudado história, sem ter uma formação de historiador. Você pode ter estudado comunicação e fazer história do cinema. Então, havia isso, já do cinema internacional, do cinema brasileiro, mas historiador possibilitando, buscando o encontro do fazer historiográfico com o campo de estudos do cinema era bem pouco. E eu tive que lidar com uma bibliografia que era uma bibliografia de outra área, que era a área do cinema, a área da comunicação. E isso causa muita insegurança, porque você não domina a terminologia, você não... Você entende, mas você não tem certeza se está entendendo o que deveria estar entendendo, porque isso acontece muito quando você resolve dialogar com outra área. Os textos faziam sentido para mim, mas como eu não tinha aula, como eu não tinha debate, eu ficava sem o feedback de alguém que me dissesse é por aí mesmo, você está entendendo, é isso que o autor ou a autora está dizendo, está defendendo. Eu lembro que foi um caminho meio tateado, sabe? Um pouquinho tateando no escuro, um pouco intuitivo. E o tema da monografia foi sobre dois filmes produzidos durante a ditadura civil-militar. Agora eu estou lembrando que teve uma influência da Denise Hollenberg nessa escolha, por conta daquela elitiva sobre ditadura. não saberia dizer com certeza se eu assistia aos filmes na disciplina, mas é muito provável que ela tenha comentado, tenha falado sobre esses filmes. E eu escolhi dois filmes que foram realizados no mesmo ano, 1972, em que foi comemorado o Sesc Centenário da Independência, 150 anos de independência do Brasil. e a ditadura investiu muito. O governo ditatorial naquele momento investiu muito na celebração do Sesc Centenário. E houve a produção de dois filmes que se destacaram em 1972. Um que estava totalmente afinado com as perspectivas da ditadura, com uma concepção conservadora de história, ufonista, que foi o Independência ou Morte, dirigido pelo Carlos Coimbra, que não era uma produção oficial, não era uma produção estatal, era uma produtora independente, que não tinha conexão com o governo, mas que percebeu a possibilidade comercial que havia em se sintonizar com o governo. Um pouco... Só para vocês... Eu não vou me alongar aqui, porque a proposta não é falar sobre a monografia, mas só para vocês se situarem, um pouco como aconteceu recentemente no vazamento desses áudios das TVs católicas. É um toma-lá-da-cá. A gente vai se afinar com o governo, o governo vai dar dinheiro para a gente. Naquele momento, não era o governo vai dar dinheiro para a gente, mas tem uma parcela da sociedade que fecha com a ditadura, que encampa essa perspectiva ufonista de história e que vai querer assistir ao nosso filme. Então, é isso. Foi um encontro de oportunidades de quem estava realizando o filme com a ditadura que estava investindo nessa celebração. E o outro filme era um filme justamente de oposição, que é Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade, um cinema novista identificado com a esquerda, fazendo oposição à ditadura desde 1964, oposição tanto direta, política, de fazer protesto na rua, quanto oposição por meio da criação de filmes, filmes que tinham uma perspectiva contrária ao que o governo defendia. Embora eles não tenham o mesmo tema, Os Inconfidentes não trate da efeméride da independência, como o Independência a Morte Faz, ele está discutindo a independência também, via Inconfidência Mineira, mas por uma perspectiva muito diferenciada. É um filme radical na linguagem, experimental, e que usa a alegoria, usou a alegoria para falar do Brasil naquele momento, para falar de ditadura por meio da história. E eu percebi que isso me possibilitaria esses dois filmes tendo sido realizados e lançados no mesmo ano, no mesmo contexto e com perspectivas tão diferentes, me possibilitaria pensar sobre como a linguagem cinematográfica é importante para a criação de sentidos históricos nos filmes históricos. Então, não adianta, ou melhor, não basta que os filmes abordem a mesma temática. Se o outro filme que eu analisei, o filme de oposição, também fosse sobre a independência, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo evento, ainda assim, pela linguagem cinematográfica, ele conseguiria ser um filme de oposição. Porque, na minha perspectiva, é a linguagem que cria sentido, mais do que o tema, do que o enredo, que são importantes também, evidentemente, para manter um mínimo de comunicação com o público, mas o que determina o modo como o filme vai criar sentido é a linguagem. E foi justamente a parte da linguagem cinematográfica que eu tive que ser muito autodidata naquele momento da monografia, porque, apesar de gostar muito de cinema, eu não tinha estudado cinema. Então, como descrever uma sequência de filme, como descrever movimento de câmera, iluminação, tudo isso eu sacava intuitivamente. Eu conseguia ler o filme, porque a minha experiência de cinéfilo me permitia ler o filme, mas eu não sabia, não necessariamente, eu conseguia traduzir o que eu estava lendo. Ou, se conseguia, eu fazia isso com muita insegurança, porque, como eu falei para vocês, eu não tinha o retorno. E eu levei essa pesquisa para o mestrado, eu ampliei o recorte cronológico e a quantidade de filmes, aí no mestrado, na dissertação de mestrado, eu abordei esses dois filmes novamente, mas acrescentei mais cinco. O único que era um filme oficial, digamos assim, um filme pró-ditadura, continuou sendo o Independência ou Morte, e todos os outros eram filmes de cinema novistas, como o Joaquim Pedro de Andrade. Então, acabou sendo uma dissertação sobre como o cinema novo, como os cinema novistas, criaram sentidos para a história. E, como eu trabalhei com uma gama de filmes variada, com filmes sobre diversos períodos históricos, sobre diversas temáticas, eu não podia abordar temática a temática. Então, eu não podia abordar a Inconfidência, a Inconfidência, a Escravidão no século XVIII, que era o caso da Chica da Silva, Industrialização no início do século XX, que era o caso do Coronel Delmiro Gouveia, início da colonização no século XVI, que era Pindorama. ficaria um trabalho insano ou extenso demais ou panorâmico demais, superficial. Então, não tinha como fazer isso e também não era isso que eu pretendia fazer. A minha proposta para a dissertação não era entender como a Inconfidência, a Independência, a Escravidão foram representadas nos filmes, mas como a noção de história foi representada por meio desses eventos históricos, desses processos históricos. Então, essa foi a ideia. Foi o nosso reencontro, Ana, que aí eu chamei a Ana para, convidei a Ana para a banca, ela aceitou, me dando muito prazer, apesar de ter me maltratado. Mas foi um prazer masoquista, porque ela me bateu, mas eu gostei. Por que eu gostei de apanhar? Aí chega no encontro com alguém que entende o que você está fazendo, que é um encontro prazeroso. Eu estava sendo criticado, bom, primeiro porque o papel de uma banca é criticar mesmo, de modo geral, a gente não é chamado para a banca só para ficar elogiando. Então, você estava fazendo o teu papel, que era o papel de criticar, mas você estava criticando e falando a minha língua, mesmo não sendo também especialista nas relações entre história e cinema, você é uma especialista nas relações entre história e fotografia, história e imagem, e eu conseguia entender que você falava a minha língua. E esse encontro é muito prazeroso, mesmo que você esteja sendo criticado, porque é isso, então, eu quis fazer determinada coisa, apresentei esse resultado, ela leu e ela entendeu o que eu queria fazer e está me dizendo por que eu errei, mas ela sabe o que eu queria fazer. Esse encontro foi muito legal. Agora eu vou abrir parênteses para contar uma anedota, que a minha mãe já é falecida, faleceu em 2012, mas na defesa do mestrado ela estava lá, família toda, assim, eu sou suburbano, gente, então, assim, o pessoal vai, leva sanduichinho, leva refresco, faz piquenique, sabe como é que é? Tipo, festa, e fui o primeiro da minha família em geral, assim, não estou falando só do meu núcleo de pai, mãe e irmãos, a minha família em geral, que engloba uma boa parte, uma boa quantidade de pessoas lá no sul do Brasil, porque meus pais são migrantes, eu fui o primeiro a chegar a uma universidade, a fazer graduação, e ali eu estava fazendo mestrado, então eu já tinha ultrapassado muito a meta, do que qualquer um ali tivesse sonhado, então foi festança. E a minha mãe estava lá, obviamente, a perspectiva de mãe é que todo mundo vai elogiar o seu filho, que o seu filho, imagina, é um mestre, vai ser um mestre dali a pouco. E aí a Ana fez o papel dela de criticar, eu fiquei super feliz, mas aí quando eu vou falar com a minha mãe, minha mãe fala assim, aquela bruxa loira ficou falando mal do meu filho o tempo todo, porque ela vai ver, minha mãe, ela fez o papel dela, relaxa, relaxa, é assim mesmo, é assim que funciona, mas quando eu passo para o doutorado e digo para a minha mãe, mãe, lembra da Ana Mauade que estava na minha banca? Eu perguntei se ela pode ser meu orientador e ela aceitou, eu estou super feliz. Minha mãe, meu Deus, como que você escolhe aquela mulher que te maltratou? Mãe, eu gosto, eu gosto, eu quero que ela me maltrate mesmo. Mas aí foi ótimo, na orientação do doutorado a Ana não me maltratou nada, assim, foi, eu também já tinha aprendido um pouquinho mais, né, então ela só, só me tratou bem. Essa história é ótima, essa história é ótima, essa história é muito legal, porque eu me lembro da sua defesa de mestrado lá na PUC, né, estava o, seu orientador foi o Edmilson, foi o Edmilson, sim, foi o Edmilson. É, e eu acho que o Marcelo Jasmin estava na banca. o Marcelo e você. É, então era basicamente o pessoal que já trabalhava com história cultural mesmo, foi uma discussão muito rica, eu acho que você, você defendeu o mestrado quando? Foi em 2005? 2005, né, então, gente, já tem um tempão, né, já tem estudo. Eu era loura na época, então, você era loura. Então, eu acho que em 2005, né, você já estava, eu acho que, fazendo uma coisa que eu anotei ali, que é, avaliar como a história, ela estava sendo plasmada pelo cinema, que é uma coisa que eu acho interessante, é, e que no seu doutorado, eu acho que valeria a pena pensar um pouco mais o trânsito entre essa escrita da história por meio das imagens cinematográficas, aquilo que o Robert Houseston fala de plasmar, né, a história plasmada em imagens, que é um pouco diferente da linha do Mark Ferro, né, que são as duas grandes referências, né, uma norte-americana e a outra francesa para pensar a história, o Mark Ferro trabalhando com o cinema como uma contra-análise da sociedade, né, tentando observar a sociedade que produz e que recebe o filme e tentando justamente entender, né, eu acho que essas duas referências, elas foram importantes, por quê? Porque são dois historiadores que vão trazer o cinema para dentro do debate com a história. Eu acho que a partir daí, né, você tem na sociologia o Sorlã, né, e aí você vai ter uma série, quer dizer, que na esteira da renovação da historiografia do final da década de 70, né, o texto do Mark Ferro é publicado nos anos 70, você tem, assim, um incentivo de aproximação, que eu acho que isso permite a gente pensar um pouco essa, não só esse segundo momento que a gente está conversando, seu encontro com o cinema, mas também do cinema como objeto de pesquisa e do filme como fonte e objeto de estudo, que é o que eu vou pedir para você falar um pouquinho mais, quer dizer, quais os desafios de trabalhar com esse objeto de estudo, mas também de pensar um pouco o transbordamento, se a gente pensa, por exemplo, da história para essa cultura popular de massa, que é aquilo que eu vou encaminhar no terceiro momento da nossa conversa, porque eu acho, por exemplo, o Mark Ferro, ele tinha um programa de televisão, onde ele discutia os filmes, e isso é uma coisa muito interessante quando você vai pensar e quando você vai propor uma plataforma de anunciação da história para além do mundo acadêmico, onde você tem um público direcionado e um público que está se especializando, ou então fora do circuito do livro didático, que é aquilo que é aquela história formatada. Então, eu acho que pensar isso nos anos 90 aqui do Brasil é muito difícil. Fora do Brasil, você tem essas iniciativas muito esparsas. É óbvio que nos Estados Unidos você tem uma indústria da história meio que empacotada, que o Discovery Channel ou History Channel, e que tem coisas até bem interessantes, por exemplo, nos arquivos do Smithsonian, que a gente pode hoje olhar com menos preconceito, porque é uma indústria, e colocar essa indústria num certo lugar, num certo espaço de produção, de um conhecimento que está voltado para um determinado público. Então, falando, quer dizer, dito isso, eu queria que você colocasse, pensasse um pouco a gente desde a sua prática, as dificuldades e os imperativos que você tem de trabalhar com história, quer dizer, só ver o filme, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, que se você desenvolve um trabalho com cinema, como é que, quer dizer, quais são as dificuldades, quais são os imperativos mesmo que se colocam quando você vai trabalhar com essa relação entre cinema e história, os possíveis caminhos, e aí a gente depois volta para essa discussão sobre essa dimensão pública da história. Sim. Foi bom você ter falado do Ferro, porque ali, já na graduação, na monografia, o Ferro era, acho que era a minha única referência de historiador em diálogo com o cinema. Não que ele fosse o único que existisse, o Sorlan, por exemplo, já escrevia. Se eu não me engano, ele é contemporâneo do Marco Ferro e certamente já escrevia desde os anos 70, embora seja sociólogo, escreve sobre as relações entre história e cinema. Mas eu não conhecia o Sorlan ali na minha formação de graduação. E o Marco Ferro era o que a gente tinha de principal, não a principal referência, era de referência, porque a principal é uma entre outras. era o que tinha de referência. E eu, embora tenha usado o Marco Ferro, porque era a referência que estava disponível, eu nunca fiquei muito satisfeito com a perspectiva do Ferro, porque ali na graduação acho que eu não conseguia dimensionar por que não me satisfazia. Mas ao longo do mestrado, eu comecei a entender por que, e no mestrado foi justamente quando eu conheci o Rosenstone, e não só o Rosenstone, mas essa outra perspectiva de pensadores, de intelectuais que lidam com as relações entre história e cinema por uma perspectiva que foca mais na linguagem cinematográfica e menos no conteúdo. porque aqui eu vou fazer uma simplificação grosseira, mas não é uma aula, então a gente não tem tempo para eu desenvolver os detalhes dessa diferenciação. Ambos, fazendo aqui uma dicotomia Ferro versus Rosenstone, ambos postulam a importância da linguagem cinematográfica para a compreensão do sentido histórico criado pelos filmes. O Ferro escreve isso e o Rosenstone escreve isso. Mas a prática é diferente. Na teoria, eles colocam o mesmo peso na abordagem da linguagem e na abordagem do enredo, do conteúdo do filme. Na prática, o Ferro vai dar muito mais atenção para o enredo e pouca atenção para a linguagem cinematográfica, embora na teoria ele tenha dito que é fundamental. Enquanto que o Rosenstone vai ficar mais, vai se entreter mais com a linguagem e dar menos atenção para o conteúdo. Fora o fato de que o Rosenstone tem uma perspectiva política que não é tradicional, não é a política tradicional como a gente conhece o que confere a ele a pecha de pós-moderno no sentido pejorativo. com toda a carga negativa que muitas pessoas colocam no pós-modernismo historiográfico. Então, é pós-moderno, nesse caso, é pós-moderno porque é superficial, porque não leva a discussão e a análise fílmica a um extremo de debate sobre política, de discussão política, fica ali debatendo como que a linguagem consegue criar sentidos, mas não está muito preocupado com a repercussão desses sentidos. Enquanto que o Ferro leva à frente esses debates, o livro que não foi concebido como livro, que é uma coletânea de textos dele, que é Cinema História, que é o mais famoso em português, tem vários capítulos ali em que ele discute a Revolução Soviética, a Revolução Russa, de 1917, por meio dos filmes. E aí fica muito claro que ele usa os filmes para discutir a Revolução, mas que ele não está muito interessado em discutir a linguagem do filme. Um momento ou outro ele fala um pouquinho de movimento de câmera, um pouquinho de iluminação, atuação, mas é pouco, acaba sendo periférico. Como na minha pesquisa, tanto na graduação quanto no mestrado, a linguagem cinematográfica era fundamental para eu atingir os resultados que eu desejava, eu sentia que o ferro não era adequado. E aí eu gosto, sempre, desde então, desde que eu descobri o Rosenstone e depois no doutorado descobri a semiopragmática e passei a dialogar com essas outras possibilidades, eu nunca refutei o ferro, nunca maldice, tipo, não pode, é ruim, não presta, não serve, não serviu para mim até hoje. Até hoje, para as pesquisas que eu escolhi fazer, a perspectiva do ferro se mostra limitada, mas eu acho que pode funcionar muito bem e funciona muito bem para outras pesquisas que estão buscando outros resultados. Então, eu acho que não é dizer que o ferro é ultrapassado, que ele não serve, não se trata disso, mas para o que eu pretendia fazer, o Rosenstone foi mais, gerou um encontro mais frutífero, mais fértil, justamente por conta dessa preocupação dele com a linguagem cinematográfica. Mas, aí vem o doutorado, que é quando eu encontro a semiopragmática, porque essa ênfase do Rosenstone na linguagem cinematográfica, embora eu nunca condenaria o Rosenstone como pós-moderno, não compactuo com essa leitura e também não acho que ser pós-moderno seja necessariamente isso que as pessoas estão dizendo, que ser superficial, que ser oba-oba, não compactuo com essa leitura. Eu poderia até chamá-lo de pós-moderno, mas com respeito e com uma perspectiva menos ofensiva. Mas concordo que o excesso de debate sobre a linguagem cinematográfica e a limitação e a limitação do debate neste âmbito gera trabalhos um pouco descarnados, que são interessantes de se fazer e de se ler, são atraentes, são exercícios atraentes, mas que no final das contas resta a pergunta para quê? Por que analisar o filme com tantos detalhes de movimento de câmera, iluminação, atuação, cenário, roteiro? Por que levar tudo isso em consideração e fazer uma análise propriamente? Que é essa decupagem, quebrar o filme em pequenos pedaços e tentar entender o que cada pedaço agrega aos sentidos que o filme está criando. Mas aí você chega no resultado e se pergunta para quê? E além de se perguntar para quê, você se pergunta mas será que esse resultado a que eu cheguei é válido? Como é que eu posso aferir esse resultado? Em vários momentos na minha atuação como historiador, como pesquisador, eu me perguntei qual era a diferença entre mim e um crítico cinematográfico. Hoje em dia o espaço para crítica está muito reduzido, então as críticas são muito objetivas e curtas, mas acho que a gente tem que, é importante a gente lembrar que nos anos 60, por exemplo, os críticos faziam livros volumosos, de 200, 300 páginas sobre um filme, um filme, analisando criticamente um filme e os jornais, jornais e revistas possibilitavam não críticas tão volumosas, mas críticas bem mais volumosas do que as que a gente tem hoje, críticas de 5 páginas, 6, 10 páginas, às vezes, em que eles faziam algo muito próximo do que eu como historiador estava fazendo. E aí eu me perguntava o que me diferencia de um crítico, porque o crítico sabe o que ele está fazendo, está claro, ele está lendo o filme, está desconstruindo o filme e reconstruindo para apresentar para um público que se interessa por isso, se interessa por cinema, por filmes, apresentar uma perspectiva crítica. eu como historiador tenho outros compromissos, eu não posso parar por aqui, eu não posso só apresentar o resultado de uma análise crítica. E aí eu senti a falta de uma base teórica, teórico-metodológica, que me permitisse ir além, que me permitisse aferir os resultados das minhas análises. E eu encontrei a semi-pragmática, que eu já confesso para vocês de cara, que não é a grande resposta, ela tem muitas limitações também, ela não me garantiu tudo que eu preciso para trabalhar, mas foi, no meu trabalho, no meu desenvolvimento como pesquisador, foi um passo além do Rosenstone e mesmo do Sorlan, que eu descobri tardiamente, e eu acho que o Sorlan, se a gente pensar ferrou Sorlan e Rosenstone, o Sorlan está no meio mesmo, ele é mais equilibrado, ele consegue um zig-zag entre linguagem cinematográfica e análise de conteúdo e posicionamento político, que é muito sofisticado, mas, de qualquer maneira, é uma leitura dos anos 70, acho que os últimos livros são dos anos 80, se não me engano, tem a marca do tempo ali, e a semi-pragmática está sendo produzida agora, então, são teóricos que estão produzindo junto comigo, e tendo angústias semelhantes às que eu tenho e buscando respostas para os problemas que eu encontrei. E o que é a semi-pragmática? Novamente, a gente não está numa aula, é um bate-papo, e semi-pragmática, nenhuma aula eu conseguiria explicar tudo, quanto menos nesse bate-papo, mas só para dar uma palhinha e vocês compreenderem do que eu estou falando, a semi-pragmática, ela parte da semiótica, que é um campo teórico de abordagem das linguagens de modo geral, não apenas do cinema, não apenas das imagens, de abordagem das linguagens, que se propunha a ser uma leitura científica das linguagens, se propunha a estabelecer critérios de aferição para a leitura das linguagens, de diversas linguagens, só que era um campo duro, justamente porque tinha uma proposta de ser científico, a semi-pragmática trabalhava muito com equações, com fórmulas, com diagramas que são pesados, tem uma fruição que é muito pesada, então eu sabia que eu não queria fazer semiótica, porque eu não queria produzir um texto pesado, análises pesadas, eu sabia que a semiótica, com todo o respeito que eu tinha por ela, ela não me satisfaria, e eu também estava produzindo, na virada do século XX para o século XXI, um momento de questionamentos questionamentos do cientificismo, o que é a história como ciência, é ciência, não é ciência, até onde é ciência, que tipo de ciência é, isso estava, ainda é questionado, ainda está na ordem do dia, mas naquele momento era muito, eu lembro que aquele Fukuyama, que falou a história morreu, era isso? Não lembro, agora não... É, o Fukuyama. Fukuyama, é o fim da história. O fim da história, ele defendeu isso quando estava entrando para a universidade, então olha que impacto, né? Hoje em dia, a gente relativiza essa afirmação dele, essa defesa e tal, mas naquele momento, você como graduando, se deparar com o fim da história, a história acabou, e aí o que eu estou fazendo aqui, tipo, eu escolhi uma profissão que já acabou para estudar alguma coisa que não existe mais, enfim, eu estava, a gente estava muito envolvido com esses questionamentos, e aí imagina, eu vou me apropriar de um instrumento que se propõe ser super científico no momento em que isso está sendo colocado em xeque, então eu não queria, mas me atraía de alguma maneira por conta da possibilidade de aferição dos resultados, era isso que me angustiava, eu queria alguma coisa que me permitisse trabalhar de tal forma que meu leitor, minha leitora, pudesse dizer, eu estou entendendo em que bases o Carlos Eduardo está atuando, a partir de quais critérios ele faz essa análise fílmica, qual é o instrumental que ele está utilizando, e eu posso criticá-lo, eu posso entender se isso que ele afirma sobre o filme faz algum sentido ou não, porque a crítica pela crítica não tem como ser aferida nesse nível, um crítico vai afirmar uma coisa, outro crítico vai afirmar outra, mesmo que sejam afirmações opostas, um tem toda a razão, o outro tem toda a razão, como historiador isso me incomodava, que eu pudesse fazer uma abordagem dos filmes que tanto faria, que qualquer outra pessoa pudesse ter feito também, então isso me atraía, só que justamente a parte ultracientificista me incomodava, a semiopragmática parte da semiótica e se apropria dessa proposta de ser um instrumento de aferição, mas assume que filmes não são estanques, não são engessados, que linguagem alguma pode ser engessada, e que um filme não tem apenas um sentido a ser decodificado pela semiótica, é a junção de uma preocupação com instrumentos de aferição, portanto, defendendo que um filme não tem N sentidos aleatórios, que ele não pode ter qualquer sentido, que há uma limitação, e essa limitação é dada pela linguagem, e é a análise da linguagem que vai te permitir perceber qual é o espectro de possibilidades que aquele filme tem, e por outro lado, assumindo que a depender da forma como o filme é fluido, como ele é assistido, e por quem ele é assistido, ele pode se tornar outro filme, ele pode se tornar filmes diferentes. Então, eu vou dar exemplos aleatórios, se você assiste ao filme sozinho em casa, ou você assiste no cinema, você está estabelecendo relações diferentes. O filme continua sendo o mesmo, mas o resultado que ele vai ter sobre você é diferente, porque o teu nível de atenção e o que você está buscando é diferente, parece uma coisa muito boba, mas o fato de você poder dar pausa, ir ao banheiro e voltar, pegar o biscoito, conversar com alguém em casa, que é o ambiente do relaxado vendo filme, muda o nível de atenção que você tem com a obra e muda o impacto que ela tem sobre você. Não que você seja um espectador ou uma espectadora ruim, incompetente, mas é outro nível, é outro nível de espectatorialidade que está sendo estabelecido entre você e o filme na sua casa. Se você vai a uma sala escura, com som alto, com uma projeção nítida, é outro nível de relação. Se você vai em uma sala de cinemateca, que a cadeira range, é incômoda, a projeção treme, falha, é outro nível. E se você escolhe um filme para assistir, para se divertir, para relaxar, ou para pensar politicamente, ou para conhecer um determinado assunto, ou para analisá-lo, que é o caso dos historiadores e historiadoras que escolhem esse campo de atuação, você também vai ter resultados diferentes. Isso a semiopragmática me deu, porque a primeira coisa a ser assumida na minha relação com o filme é que eu vou encontrar, eu, Eduardo, como historiador, vou encontrar nele algo, ou uma série de elementos que os espectadores que, porventura, tenham assistido aquele filme numa sala de cinema, ou em casa, ou na internet, ou no celular, não encontraram, porque o olhar é diferente. E aí, o que eu vou buscar como historiador? O que dessa minha percepção, a partir da minha análise, o que eu consigo encontrar de reverberação nos registros da audiência daquele filme no contexto que eu estou analisando? aí parte para a compreensão do contexto em que o filme foi produzido, exibido, a busca de resultados de bilheteria, muitas pessoas assistiram, poucas pessoas assistiram, quem assistiu escreveu para a sessão de cartas, deu a opinião, a única opinião que a gente tem é dos críticos profissionais, algum político falou sobre esse filme, se apropriou do filme, elogiou, falou mal, criticou negativamente, enfim, aí você vai tentar entender quais daqueles aspectos que o teu olhar historiador conseguiu perceber por meio da análise reverberaram no contexto. Se nada tiver reverberado, eu tenho que mudar as estratégias, porque eu não posso continuar afirmando que aquele determinado aspecto que eu vi no filme, mas que não reverberou em nada no contexto que ele foi exibido, é o mais importante. É importante para mim, mas o que adianta ser importante para mim se não apareceu? Então, a pragmática da semiopragmática tem a ver com isso, modos de ver. Aqui eu estou fazendo referência a um autor especificamente, que é o Roger Odan, ele não é o único autor a escrever sobre semiopragmática, mas é o autor com o qual eu me identifiquei e com o qual eu dialogo mais estreitamente, mais intimamente. O Roger Odan propõe modos de ver, modos de ver o filme, modos de ver documentário, que não necessariamente é aplicado ao documentário como gênero, muitas vezes é, mas não necessariamente. Eu posso assistir a uma ficção que se passa num país que eu nunca visitei, mobilizando o modo documentário de ver, porque eu quero entender com aquele filme, por meio daquele filme, como se vive naquele país, como são as instituições políticas, ou como é a estrutura familiar. Então, eu estou mobilizando o modo documentário de ver. Esse modo documentário de ver, eu mobilizo como espectador, mas quem produz o filme também pode ter mobilizado. há um encontro ou desencontro de modos de ver. Eu aciono o modo de ver que pode se encontrar harmonicamente com o modo de ver que os criadores pensaram. Alguém pensou um filme acionando o modo documentário, eu acionei o modo documentário, a gente se encontrou e houve um casamento feliz. Eu saí satisfeito e eles, teoricamente, virtualmente, estão satisfeitos com o resultado que o filme, com a trajetória que o filme teve. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, quem produz o filme aciona, por exemplo, o modo espetacular, o filme para causar impacto, para causar sensações, que é o filme de ação, filme de ação, de perseguição. Esse é o modo espetacular. É isso que o filme quer acionar. Mas, algum espectador, ou um grupo de espectadores, por qualquer motivo, aciona o modo fabulesco e vê o filme como fábula e não como ação. É uma possibilidade. Isso é um exercício, novamente, estou fazendo um resumo muito panorâmico das possibilidades da semiopragmática, mas é só para dar uma palhinha mesmo. Mas, esse é o exercício que a semiopragmática me permitiu. Fazer esse zigue-zague entre a análise fílmica e a contextualização. Entender que não são momentos estanques no fazer historiográfico. Não é a análise para cá, a contextualização para lá, ou primeiro eu contextualizo, depois eu pego o filme para entender o filme dentro deste contexto. É um zigue-zague mesmo, porque a contextualização também muda o modo como você analisa o filme. A análise muda a contextualização. Uma coisa que eu afirmei na tese, e que é daqueles momentos dos nossos trabalhos que a gente se orgulha, e fala assim, pô, aqui ficou legal, aqui eu gostei, mas uma coisa que eu afirmei ali é que o filme se é tirado do contexto, se você tira o filme do contexto para analisar o contexto sem o filme, o contexto já é outro, porque faz falta o filme ali. Então, o contexto tem que ser pensado com o filme. O filme é um ponto, é o ponto do contexto que você está querendo analisar. Então, não dá para pensar como sendo coisa diferente. filme para um lado, o contexto para o outro. Então, é o contexto no filme, o filme no contexto, só que isso a gente não consegue fazer na hora de escrever, a gente não consegue fazer não só na hora de escrever, na hora de produzir, de pensar, a gente não faz simultaneamente. Por isso que eu chamo de um zigue-zague, porque no texto você acaba fazendo esse movimento de ida e volta, do filme para o contexto, do contexto para o filme. Falo muito, né? Não, mas está ótimo, muito bom. A gente tem, na verdade, duas perguntas que eu acho que são perguntas interessantes porque podem enganchar aqui a nossa terceiro bloco de discussão. O Lucas, ele traz, porque na semana passada a gente falou muito sobre a questão colonial, pós-colonial, decolonial, ele chama atenção aqui sobre como é que o cinema também pode contribuir para essa relação. Ele levanta, por exemplo, o exemplo do Paulo Emílio, que vai fazer, falar do cinema do subdesenvolvimento, depois o Avelar mesmo fala da ponte clandestina com a perspectiva do cinema latino-americano, do cinema sul-americano, dentro dessa dinâmica de renovação e de tensão dos anos 60. E a Gabriele, ela faz uma questão interessante que eu acho que essas duas, apesar de trabalharem com períodos diferentes, elas se relacionam. Eu acho que a tensão que a chamar a discussão sobre o colonialismo, não só no Brasil, mas o pós-colonialismo e na África, os cinemas que são produzidos dentro desse contexto pós-colonial, decolonial, que está ali presente um contexto de lutas coloniais e de ruptura do pacto colonial ao longo desse período, sobretudo na África, mas não só aí, como é que isso chega no nosso posicionamento de colonizados. Eu estou me lembrando da memória do subdesenvolvimento lá do Gutiérrez Aléa. E a Gabriele Fabrício levanta uma questão muito contemporânea que tem a ver com o que eu acho que a Semi-Pragmática está ligada a isso também, que ela fala que ultimamente as plataformas de streaming vem se tornando mais fácil ver filmes e tal, acesso para os grandes públicos, mas por conta do movimento Black Lives Matter, a HBO, e eu não sabia disso, ela excluiu o Vento Levô do seu catálogo e a Disney mais não inseriu um filme em Canção do Sul por serem considerados racistas. Já adiantando que o Santiago vai falar um pouco dos monumentos na semana que vem, mas eu acho que isso é um tema interessante. como é que você pensa sobre isso? Eu acho que aí tem uma tensão que está sendo colocada e que leva a gente para o terceiro, o terceiro momento da nossa discussão, que eu acho que você pode responder essas questões já levantando, que é justamente essa disputa pelo passado. E em que medida, essa atitude da HBO, ou se isso foi uma demanda no movimento social ou não, ela não revela, muitas vezes, não impede a gente mesmo de entender esse filme em relação ao seu contexto, nesse zigue-zague, e discutir a própria história da cultura popular de massa, onde o vento levou, é um ícone como uma cultura plasmada pelo racismo. Então, acho que... E aí vem as discussões sobre esse Brasil paralelo, que faz revisionismo da ditadura militar, como é que essa tomada de posição em relação ao passado, quer seja fazendo um revisionismo pela linguagem cinematográfica, ou então, tirando filmes que foram produzidos num contexto, essa discussão sobre, até mesmo sobre o racismo do Monteiro Lobato, que já foi colocado, como é que nós, historiadores e historiadoras, nos posicionamos em relação a isso? Se a gente está aqui para pensar a historicidade dos processos sociais, como é que a gente se coloca? Eu jogo a bola para você, Eduard. Que bola, hein? Corta aí, tá? Vou tentar. Bom, antes de responder propriamente as questões, ou de fazer um comentário a partir das provocações, queria falar um pouquinho da tese, né? Porque eu falei muito da teoria da tese que eu escolhi, do recorte teórico metodológico com a semiopragmática, mas não falei que eu mudei de tema. da graduação para o mestrado, eu mantive o tema, eu estava trabalhando justamente com essa disputa pela história, né? Pelas visões da história. No final das contas, o que eu queria, o resultado que eu queria atingir, tanto na minha monografia quanto na dissertação de mestrado, era entender como o cinema é um campo de batalha, de produção de sentido. E como os cinema novistas se posicionaram nessas batalhas e utilizaram as armas que eles tinham, que era a linguagem cinematográfica, para produzir sentidos que iam, leituras de história, produzir sentidos históricos que eram contrários aos sentidos históricos ou às leituras ou à cultura histórica que estava sendo construída, ou pelo menos se tinha a intenção de construir, pelos governos ditatoriais. É isso, como o cinema funciona como esse lugar de disputa. Já quando eu fui para o doutorado, o projeto que eu fiz para o doutorado, naquele momento eu senti que eu já tinha esgotado essa outra pesquisa, que eu não ia conseguir ir além, mas queria trabalhar com algo que fosse próximo. E eu gosto muito de história do Rio de Janeiro, tanto que lá na UERJ eu sou professor de história do Brasil republicano e é essa área, história do Brasil, que é responsável pela disciplina de história do Rio de Janeiro. Ela fica com a área de história do Brasil e eu estou sempre pedindo para ficar com essa disciplina porque é a minha preferida. Eu adoro, adoro ir para a rua, dar aula de campo e eu já gostava disso naquele momento, então eu pensei em pesquisar, continuar trabalhando com o cinema novo, que o cinema novo era um tema que eu ainda não tinha esgotado, mas com a representação do Rio de Janeiro pelos cinema novistas. Embora eu tenha mudado parcialmente o objeto, eu ainda estava trabalhando com disputas, com essas disputas simbólicas, porque a tese é construída toda a partir de oposições também entre os cineastas e outras figuras, outros elementos que faziam parte, outros atores sociais, na sua grande maioria vinculados ao poder, vinculados aos governos. Então, é a oposição com o Carlos Lacerda, a visão que o Carlos Lacerda tinha do Rio de Janeiro versus a visão que os cinema novistas tinham. Ou no caso do Rio 40 Graus, o Menezes Cortes, que era o chefe de segurança do governo federal, a visão dele sobre o filme, a visão do Nelson Pereira dos Santos. Então, sempre essa disputa por criar uma imagem de uma cidade que, por ser capital, o recorte da pesquisa vai até o momento em que o Rio deixa de ser capital, mas ainda era o estado da Guanabara, ainda exercia capitalidade, e a gente poderia até discutir se exerce ainda hoje, enfim, isso é para outro encontro, mas também eu estava discutindo essa disputa. E aí, agora, falando sobre o movimento decolonial, o cinema é um dos atores, um dos protagonistas dessas lutas. O cinema nos anos 60, a gente está falando dos anos 60 porque é o momento em que isso começa a acontecer com mais força, mas até hoje o cinema é protagonista nesse movimento, ele se apresenta como possibilidade, como meio que permite a criação de outras leituras sobre lugares, sobre pessoas, sobre raças, sobre etnias. se você pensar o cinema no continente, a história do cinema no continente africano, e é uma história que começa no limiar dos anos 50 para os anos 60, ela é a história da busca por criar, por construir outras imagens que não as imagens que já eram produzidas pelo cinema mundial, sobretudo pelo cinema norte-americano, sobre o continente, sobre as pessoas que vivem no continente. Construir outras imagens sobre a escravidão diferentes das imagens consolidadas, construídas e consolidadas no nosso imaginário, nosso imaginário de consumidores de cinema hollywoodiano, de cinema norte-americano, sobre o processo de escravidão. Então, o que acontece é efetivamente uma disputa, só que é uma disputa que é realizada localmente aos trancos e barrancos, porque é difícil, assim como é difícil fazer cinema no Brasil, é difícil fazer cinema na maior parte dos países africanos. Uma vez os filmes realizados, é difícil que eles sejam vistos, mesmo, mesmo se a gente pula para o contexto contemporâneo, em que o acesso ao cinema é muito mais facilitado do que nos anos 60, porque a priori a gente não depende da sala de cinema, a gente não depende do distribuidor, quem gosta muito de cinema tem as manhas, comete alguns crimes, mas consegue, consegue assistir. Acho que são crimes válidos, porque é para trabalhar, é para pensar, enfim, tem um bom motivo para cometer esses crimes, mas a gente consegue, mas não consegue tudo, porque até mesmo para o filme ser disponibilizado para ser pirateado, é necessário uma etapa, que é colocar o filme na rede, alguém fazer legenda, e dependendo da língua em que esse filme seja falado, você não vai encontrar nenhum brasileiro, nenhum português, ninguém que fale língua portuguesa e consiga fazer essa tradução, e aí dependendo do nível de conhecimento que você tem de línguas, o filme fica incompreensível, então não adianta baixar o filme, porque você vai depender da tradução. Até mesmo hoje, é difícil assistir ao cinema que é produzido e não é em pequena quantidade no continente africano, e é um cinema que até hoje está participando dessas batalhas de criação de outros sentidos, de outras imagens, literalmente, de outras imagens. A gente fala de sentido, parece uma coisa muito abstrata, mas esses sentidos são criados com a matéria-prima mais básica do cinema, do audiovisual, que é a imagem, é você criar outras imagens, outras imagens das cidades dos países africanos, das paisagens africanas, dos personagens africanos, criar outros contextos que não são aqueles consolidados pela indústria de cinema, sobretudo pela indústria norte-americana. Então, eu vejo o cinema como protagonista. Agora, ele é protagonista porque já era protagonista na criação das imagens limitadoras, das imagens racistas, das imagens reducionistas. Ele já era. Ele já era um veículo. Nos anos 60, o cinema já é reconhecido como um veículo privilegiado na criação de imaginários, de criação e veiculação e fortalecimento de estereótipos. E é justamente porque ele faz isso que ele é adotado como arma para se contra-atacar. É isso. Quanto à proibição, não à proibição, não chega a tanto, mas à retirada do Iuvento levou do catálogo, eu tendo a concordar com você, Ana. Eu não sei se tirar do catálogo é a melhor opção. eu não sei se atrapalhar, porque nesse caso você não impede, mas você atrapalha, parcialmente, você dificulta, era o termo que eu estava tentando encontrar, você dificulta o acesso. Mas quem conhece cinema, quem já ouviu falar do filme, vai conseguir assistir ao filme por outros canais, por outros meios, mas eles estão dificultando o acesso. Eu não sei se dificultar o acesso é o melhor caminho, porque dificultar o acesso significa fingir que o filme não foi feito, fingir que ele não existe, fingir que ele não tem o papel, não cumpre o papel que ele cumpre na história do cinema. eu acho que o mais eficiente é permitir que ele seja visto e fomentar a crítica, fomentar o debate, fomentar a possibilidade de que ele esteja em exposição para ser criticado. E melhor do que isso, quer dizer, não sei se melhor, mas concomitante a isso, complementar a isso, dar visibilidade para os filmes que criam visões contrárias àquela que aparece no E o Vento Levou. Isso talvez seja muito mais eficiente, você abrir o canal para que filmes com outras leituras sobre a escravidão, sobre homens e mulheres escravizados, escravizadas, isso talvez fosse mais eficiente do que tirar do catálogo. mas, enfim, eu fiquei sabendo dessa notícia só por alto, não li nada, não sei qual foi o movimento que levou até isso, não sei se eles estão respondendo a uma mobilização social muito forte e que se ouve talvez seja o mais adequado mesmo responder pelo menos momentaneamente a essa mobilização, mas pensando em termos teóricos, como um teórico de história, quem produz teoria da história relacionada com o cinema, eu acho que poder ver, poder assistir para criticar é sempre melhor. Agora, tem uma discussão que é paralela a essa, não é paralela, é a mesma discussão, mas que não é exatamente o foco que eu estava dando, que é o papel que determinados filmes cumprem na história do cinema. Isso, eu acho que pode ser revisto. Um outro clássico de cinema norte-americano que é tão racista ou acho que é mais racista, se é possível aferir níveis de racismo nos filmes, é o nascimento de uma nação, né, que nunca, apesar disso, nunca perdeu, nunca saiu do pedestal de filme que aglutinou, não criou, mas aglutinou as invenções do primeiro cinema que possibilitaram a criação da linguagem clássica de cinema, da linguagem hollywoodiana, norte-americana de cinema. É um filme que continua ocupando esse papel, um papel de destaque. E é justamente por ocupar esse papel que ele continua sendo visto, assistido, debatido, né, mas por isso, pelo papel que ele ocupa, né, mas por outro lado também se discute o racismo explícito que está ali, né, e o quanto isso nos permite pensar a sociedade que produziu esse filme, né, por mais que o Griffith tenha feito um meia-culpa, né, depois ele fez um meia-culpa dizendo que é uma adaptação literária e que ele estava só sendo fiel ao livro, né, que ele não pensou que o filme teria esses efeitos e tal, que é um meia-culpa que não colou, né, que é muito muito fajuto, porque todo mundo aqui sabe que a adaptação literária, mesmo lá em 1915, você adapta o que você quer, você se apropria do que você quiser do livro, né, se você não concorda com alguma coisa que está no livro, você não leva para o filme. Então se ele levou é porque de alguma maneira ele concordava, mas enfim, por mais que ele tenha como personagem histórico, como criador, né, como ator social, ele tenha buscado se redimir, o filme é um filme racista, mas poder assistir ao filme e poder criticar é fundamental para que a gente entenda por que que ele é um filme racista. Um outro exemplo é a Leni Riefenstahl, né, já num outro contexto, num outro país, que é a Alemanha do Terceiro Reich, Alemanha nazista, que causa muito incômodo, porque era uma cineasta genial do ponto de vista da linguagem, né, que criou muito, muitos elementos de linguagem cinematográfica, se não criou, recriou, aprimorou, era uma mestra em termos de técnica, mas que aderiu ao nazismo, fez filmes pró-nazismo, para o nazismo, para o governo nazista, e não se arrependeu, né, no caso da Leni Riefenstahl, é até diferente do Griff, porque ele ainda fez um meia-culpa, ela não fez, ela disse que ela estava inserida num contexto, que naquele contexto fazia sentido, e que ela não se arrependia de ter feito os filmes, de ter participado do governo, de ter apoiado. E aí o que a gente faz? A gente esquece dos filmes, a gente esquece da Leni Riefenstahl, a gente apaga esse capítulo da história do cinema, né, será que é o correto apagar? Eu tendo a achar que não, né, eu acho que você só não pode, por exemplo, utilizar nenhum desses exemplos em sala de aula sem problematizar, de modo algum, né, num nível bem mais básico, assim, e diferente, né, o Carlota Joaquina, por exemplo, é um filme que causou muita polêmica, porque, a priori, ele divulga uma história errada, né, uma história equivocada do ponto de vista da crítica historiográfica sobre o período joanino. Eu nunca deixei de utilizar na minha trajetória como professor primeiro de ensino fundamental e atualmente como ensino universitário, eu nunca deixei de usar o Carlota Joaquina em sala de aula, porque eu sei que uma boa análise crítica do Carlota Joaquina pode render muito. Você pode usar filmes que você considera ruins, né, em diversas acepções, tanto filmes que são mal feitos, quanto filmes que do ponto de vista historiográfico não são fiéis, mas o fato deles não serem fiéis, te permite discutir alguma coisa, nem que seja só para falar mal, o que eu não faço com o Carlota Joaquina, eu defendo vários aspectos do filme, mas também não fujo de falar mal, se tiver que criticar negativamente, se a turma quiser debater negativamente, a gente debate, mas isso gera debate, né, poder ver, poder discutir, poder criticar negativamente, gera debate, é válido. É, eu acho que é legal essa perspectiva do, do, como é que o cinema é dentro do cinema, né, e começa a fazer a sua própria crítica, é o caso, por exemplo, desse Nascimento na Nação, tem uma cena daquele Infiltrados do Plan do Spike Lee, onde o pessoal da Ku Klux Klan está assistindo o filme, a cena é muito boa, porque ela justamente pega o cinema dentro do cinema e ela faz uma crítica ao filme, então eu acho que isso é a forma, as respostas que são dadas para o cinema racista é dado pelo cinema engajado, é dado pela própria produção dos cineastas negros, é óbvio que isso é um debate super relevante e negar essa história, que o meio é igual o Me Too, né, onde você tem toda uma discussão sobre a ausência de mulheres no cinema, a mulher no cinema é sempre objetificada como a atriz, a isso, a glamour, a mulher glamour e a mulher objeto, enquanto você não tem gente, quem se pega as fichas técnicas do filme, a maioria é homem, diretores, então essa discussão, né, é dentro da produção cinematográfica e da forma como ela dialoga com as questões da sociedade, com as questões da sociedade mais ampla, sobretudo quando você está falando de cinema como indústria, de cinema como uma produção que cada vez mais, quer dizer, hoje em dia, com a Juliana Mulherty mesmo estuda, os festivais de cinema, como é, você não tem mais, você tem um cinema comercial, de grande distribuição pelas majors, mas você tem uma produção significativa, agora com o streaming então, de um cinema bastante pulverizado, né, eu acho que hoje, por exemplo, o E o Vento Levou, ele não existe, ele só existe até mesmo como um monumento do cinema e que deve ser visto da mesma forma que os monumentos que foram construídos em diferentes momentos que estão sendo colocados abaixo, essa onda iconoclasta, ela é interessante, mas ela revela justamente as tensões que a sociedade estão vivendo, né, eu acho que estudar a imaginária pública e estudar a presença, né, ou a ausência, a censura ou a não censura dos filmes, ela diz muito sobre a sociedade que está produzindo e vendo o filme, e ao mesmo tempo, eu fico pensando, tem uma cena que eu gosto muito daquele Adeus Lênin, né, que é um filme que eu acho que é o melhor, é o melhor filme de história que eu já vi, né, aquela tensão entre o filho que quer preservar a mãe, que era uma ideóloga, militante do comunismo, depois da queda do Muro de Berlim, ele reinventa a história, ele reescreve a história, é muito interessante, e isso é um exercício de pensar, né, como dentro do cinema você também está produzindo narrativas históricas, e isso eu acho que é muito interessante só para fechar, né, e falar um pouco, só para fechar mesmo, porque eu acho que você já deve estar cansado, né, se vocês quiserem a gente vai. Animadíssima, claro, mas para fechar, pensar um pouco assim, aí é uma provocação mesmo, né, você tem esses documentários direitões, tipo Brasil Paralelo, não sei nem se chama isso, né, aquele que foi feito por aquele povo lá do ICMPL, coisa assim, e tem o Democracia Invertigem da Pedra, então vamos colocar esses, fazer uma espécie de linha, e colocar esses dois filmes em dois extremos. Você acha que eles se equivalem, Eduardo, ou como é que a gente pensa isso? Se equivalem em que sentido? Equivalem no sentido de cada um ter a sua versão da história. É possível a gente pensar isso? Qual é o limite que a gente pode colocar em termos de ética, enfim, pensar um pouco se essa, se é uma provocação mesmo, se há equivalência, se vale tudo, se esse relativismo é uma coisa bem-vinda, é numa plataforma onde o cinema, sobretudo o cinema documentário, mas não só, exclusivamente, o cinema documentário, é uma plataforma de enunciação poderosa da história pública, não é à toa, e aí voltando à argumentação anterior, que a gente está discutindo, retirar esses filmes ou botar uma tarja, atenção, trata-se de assuntos racistas, cuidado com as crianças, tirem as crianças da sala, aqui esse filme trata de racismo. Então, o que é isso? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Aí pensando nas plataformas de enunciação de uma história pública que opera um discurso descentralizado, onde os usos do passado estão sendo operados de forma, realmente, é uma disputa, a quem pertence esse passado, e que essas discussões, quer dizer, elas estão sendo colocadas para a gente que trabalha com história, que lida com, que ao formar historiadores e historiadoras, a gente faz um juramento, na hora da formatura, então, como é que o nosso compromisso ético fica com essa história? Como é que a gente lida com isso? Se a gente vai no YouTube, esse Brasil Paralelo, que eu não tive saco de ver, porque além de tudo é mal feito, já estou desviando a minha posição, ele tem muita visualização, tem muita visualização, e o que você vê é pessoas vendo dentro desse espaço meio que reverbera, que é a tela do computador, que é o YouTube, que são as comunidades que vão criando ali. Então, eu queria, só para a gente concluir, ouvir um pouquinho você a respeito disso. Sim. Eu acho essa questão muito delicada, Ana, muito, muito mesmo. É algo que mexe comigo, porque, aliás, hoje mais cedo, eu estava assistindo a uma mesa virtual, online, em que estava a Sônia Vanderlei, lá da UERJ, o Rodrigo Almeida, da UFI, e mais uma colega que agora eu esqueci o nome, discutindo história pública. E um dos pontos que foi abordado foi justamente cinema, porque é o tema de especialização do Rodrigo, que é a utilização do cinema em sala de aula. E, em um determinado ponto do debate, alguém afirmou, agora eu realmente não lembro qual dos três afirmou isso, mas alguém afirmou que há um limite para... Deixa eu tentar lembrar mais exatamente o que foi dito, que era justamente sobre a questão das versões. Então, os filmes apresentariam versões sobre a história, então se trata somente disso, de versões para a história, e alguém disse que não, que os filmes podem ser avaliados a partir da historiografia. Então, a historiografia seria o critério avaliador para se decidir se um filme está apresentando uma perspectiva histórica que pode estar em disputa com outras perspectivas históricas. A pessoa fez questão de enfatizar que não existe só uma, mas que há um rito de produção de conhecimento que permite a gente entender o que é história e o que é uma versão. E aí eu fiquei me perguntando, não tive tempo de fazer questões e tal, mas eu... Isso me impactou muito, né? eu fiquei me perguntando se esse é realmente o critério que tem que ser aplicado. Sobretudo, no caso que você nos apresenta, de dois documentários que estão tratando de história do presente, de história que está acontecendo agora. A gente já tem historiografia sendo produzida sobre isso, mas ainda é muito decipiente, ainda é pouco. e aí quais são os critérios que a gente vai mobilizar se o critério for a historiografia? Será que a gente já tem uma massa de discussão crítica sobre esses eventos que nos permitam dizer a Petra Costa está se referenciando a pesquisas, está se baseando em pesquisas e aí o documentário dela é mais sintonizado com os debates historiográficos, enquanto que o outro documentário aqui eu não assisti ainda, mas pretendo assistir, não, ele se afasta dos debates, ele inventa dados, ele cria uma história ficcional? Eu fico realmente na dúvida, porque eu acho que o que está em jogo nessa disputa, nessa especificamente, da história do presente, é muito a perspectiva que você está lançando sobre os dados. eu não assisti ao filme, mas tenho quase certeza de que vou discordar de todos os argumentos, porque imagino que sejam argumentos que para mim vão parecer falhos, que para mim vão parecer frágeis, que não vão se sustentar. E como você disse, para uma vasta plateia, um vasto público, eles vão parecer corretos, coerentes e que vão se sustentar, porque é isso que eles querem assistir, é esse o filme que eles querem ver. O que fazer diante disso? Proibir esse filme de ser feito? Proibir esse filme de ser assistido? De ser visto? De ser visualizado? Será que esse é o caminho? Eu confesso que é um caminho que me incomoda. eu já tive algumas discussões com o Daniel Pinha, professor lá da UERJ, também, muito engajado politicamente, também na história pública. Daniel é do time que acha que algumas coisas têm que ser proibidas, sim, e que não podem ser veiculadas, e que tem que ter lei impedindo. E, às vezes, ele quase me convence, assim, tá, você tem razão, mas aí, logo depois, eu já dou um passo atrás, porque eu fico me perguntando qual é o limite das proibições. Se a gente inicia esse processo de que alguma coisa pode ser cancelada ou proibida, a depender do contexto em que a gente esteja vivendo e do poder que algumas pessoas tenham, elas vão fazer a mesma coisa com aquilo que a gente acredita que possa ser, que deve ser veiculado, exibido, assistido e debatido. Então, fica o cancelamento pelo cancelamento. Eu vou cancelar agora o seu filme, porque você cancelou o meu, e, enfim. Agora, por outro lado, eu também não quero dizer um não definitivo à cultura do cancelamento, porque eu acho que a cultura do cancelamento, ela tem a ver com com uma necessidade que determinados grupos têm de se posicionar cancelando. Eu estava falando do I o Vento Levou com a perspectiva de um historiador, especialista das relações entre história e cinema, mas eu queria enfatizar que eu sou branco. E, por ser branco, eu sei que eu não assisto a um filme racista da mesma maneira que um negro ou uma negra assistiria. Eu sei que isso acontece. Eu acredito mesmo. Isso não é só retórica, não. Eu não estou falando para ser politicamente correto. Eu sei que isso acontece. Assim como eu sei que eu... Por exemplo, tem um filme que eu utilizo em sala de aula para trabalhar barroco, cultura barroca, que é um filme que tem um estupro, uma mulher estuprada durante 20 minutos de filme. O estupro dura 20 minutos. E é justamente o estupro que me interessa para discutir o barroco. Por motivos que eu não vou explicitar aqui agora, mas é a sequência do filme que mais me interessa. Eu sei que eu assisto a esse estupro, embora revoltado, embora me condoendo da personagem, eu não assisto como uma mulher. Eu sei que eu não tenho a mesma recepção, eu não sou capaz de ter a mesma recepção que uma mulher tem. Por isso que eu faço questão, todas as vezes que eu utilizo esse filme, eu faço questão de explicar do que se trata, qual é o teor da sequência, o que vai acontecer, e permito que não... Eu falo com as minhas alunas, com as mulheres, mas mesmo um homem, se não quiser assistir ao filme porque não se sente capaz de assistir a uma sequência de estupro, eu permito que se retirem de sala de aula e eu chamo depois para entrar. Porque eu sei que o meu incômodo ali é racional, o incômodo com estupro é racional, mas o incômodo de uma mulher pode ser racional também e emocional, pode ter uma reação física. Então, quando eu digo não sou favorável ao cancelamento do Rio Vento Levô, eu estou falando como um historiador branco, um historiador branco que está mais interessado no debate sobre a história do cinema, sobre as relações entre história e cinema, e menos envolvido, comprometido, embora eu seja uma pessoa comprometida com as lutas anti-racismo, por não ser negro, eu sei que eu não estou no mesmo papel com o negro. Então, talvez, se a comunidade negra acha que é necessário cancelar o filme, tirar do catálogo, é por isso que eu falei, mas eu falei isso muito rapidamente e não deixei claro o meu raciocínio. Se a comunidade negra acha que é necessário, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. É porque, de alguma maneira, esse filme está causando algo que é mais nocivo do que a sua retirada do catálogo. E aí isso teria que ser avaliado. Bom, voltando para os dois, para o outro que eu também não decorei o nome, que é do MBL, e o Democracia em Vertigem. eu teria que assistir ao outro filme para falar com mais certeza, para dar mais... A pessoa falou o nome? Foi isso? Eu não ouvi direito. É o Brasil Paralelo, não é? É Brasil Paralelo, o nome do filme. Brasil Paralelo. Bom, teria que assistir ao Brasil Paralelo para dar uma opinião mais embasada, né? Enfim, eu já assisti ao Democracia em Vertigem três vezes. Então, é um filme sobre o qual eu tenho material para discutir, para falar. Inclusive, já fica aqui um convite, gravei um episódio de podcast sobre o Democracia em Vertigem, um projeto meu, do Alassie Andrioli e do Gabriel Marinho, que foi seu orientando também, não foi? Nós criamos um podcast para discutir filmes históricos. Foi uma ideia do Alassie, ele nos convidou e o primeiro episódio foi com a Juliana Mouilaert, que foi convidada para fazer o episódio inicial de abertura discutindo Democracia em Vertigem. Qual é a base de... Ele não foi ao ar ainda, porque a gente gravou essa semana e ainda está sendo editado. E não há outros episódios porque a gente está começando agora. O nome é Cinematógrafo, a história nos filmes e a gente vai, pretende, colocar em todas as bases possíveis, só daqui a um tempo procurar, bom, eu vou divulgar também, divulgo para você, peço para você divulgar para o pessoal aqui. E aí vai estar no Spotify, a gente pretende colocar no YouTube também, enfim, no máximo de plataformas que a gente puder. E a proposta do podcast é justamente fazer um debate sobre a leitura histórica que os filmes propõem. E os convidados é que escolhem os filmes. Então, a Juliana escolheu o Democracia em Vertigem. E ficou muito... sou suspeito para falar, evidentemente, porque estou criando o podcast, mas gostei muito do resultado do nosso debate. Então, para fazer uma contraposição ao Brasil Paralelo, eu precisaria ter assistido e poder emitir uma opinião mais precisa sobre o que está sendo defendido lá, o que está sendo apontado e tal. Mas pensando assim, de modo geral, de modo genérico, sobre quais são os limites éticos que os filmes têm que seguir. Eu não tenho muita certeza também sobre quais são os limites. Eu sei que um filme que proponha e que incite o assassinato, a morte, ou que proponha que negros e negras sejam assassinados, assassinadas, eu sei que esses filmes têm que ser combatidos. ultrapassou um limite, um filme que maltrate um animal, que mate um animal, ultrapassou um limite ético, tem que ser combatido, sim. Ou mate uma pessoa, há casos como esse, façam a filmagem assassinando a pessoa. Eu acho que isso tem que ser combatido, há um limite ético. E aí, na política, na história, na sociedade, talvez haja esses limites também. E aí, voltando para o E o Vento Levô, será que uma representação positivada da escravidão, que é o que a gente tem ali, ultrapassa um limite ético da representação da escravidão? É um questionamento que eu tenho. E aí, se a gente decidir que ultrapassa, talvez o filme tenha que ser cancelado. Mas aí tem tudo que eu defendi antes, que eu acho que este filme, especificamente, foi realizado num outro contexto que dá a ele um status de exemplo a não ser seguido, exemplo a ser criticado, exemplo a ser combatido. Diferente de um filme que tivesse uma perspectiva semelhante e que fosse produzido atualmente. Aí, talvez, talvez se fizesse um filme com a perspectiva do E o Vento Levô hoje, eu fosse favorável ao boicote. Porque é uma equipe que está produzindo num contexto em que o racismo está sendo debatido. Então, eles não têm a desculpa de não conhecer, de não ter conhecimento do crime que está sendo cometido. mas aí vem a tal da história. E se a pessoa alega, mas no Sul escravista, efetivamente, a escravidão era vivenciada dessa maneira, e eu estou tentando ser fiel ao que se vivenciava naquele momento, mas aí vem a linguagem cinematográfica, porque você pode representar essa simpatia dos brancos sulistas norte-americanos pela escravidão, pela instituição da escravidão, mas a linguagem que você está utilizando, a linguagem cinematográfica ser uma linguagem crítica. E ficar claro pela forma como o filme se apresenta, pelos modos de ver, recuperando mais uma vez a semiopragmática, pelos modos de ver que ele aciona, ficar claro que ele está fazendo a representação de algo para criticar. isso é possível, a ironia é possível no cinema, você pode representar algo de forma irônica. Muito bem, Eduardo, Carlos Eduardo, muito, te agradeço super, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão para levantar, acho que a gente está ao longo da nossa conversa o pessoal já levantou algumas questões, acho que o nosso debate foi muito legal, acho que... Ana, se tiver mais questões, se o pessoal estiver com vergonha do horário, eu por mim, eu estou aqui por vocês, para vocês, eu estou disponível, vocês podem fazer as questões, fiquem muito à vontade, se vocês estiverem cansados de mim, aí é outra coisa, se vocês quiserem encerrar logo, tudo bem. Vamos ver se eles se animam, eu acho sim, só para a gente poder fechar um pouco a conversa também, acho que dentro da discussão sobre história pública, e essa dimensão do cinema como uma plataforma onde se plasma essa história, e ela tem um acesso muito maior ao público maior do que a produção acadêmica ou a produção historiográfica, ela concorre, eu acho que em certa medida com todas as outras formas de você tornar pública a história a partir de determinados protocolos, como o romance histórico, como a própria, quer dizer, logo no início das comemorações, nas efemérides, todas as efemérides, você tem um monte de produção de livros, com jornalistas, etc., e que eu acho que esses livros, embora sejam produzidos com todo o rigor de um romance ou de um livro, de um romance mesmo, ele não se confunde com um livro de história, ele tem o seu papel, e eu acho que a gente que trabalha com história dentro da profissão que o homem que se diz presidente do Brasil não reconhece, que é o historiador e a historiadora, é importante a gente identificar que esses modos de produzir discurso sobre o passado, eles, na verdade, são um ponto de apoio para a gente poder avaliar como essa história pública está sendo operada e que diálogos essa história pública estabelece com a historiografia, se a nossa historiografia, se a nossa produção está sendo inclusive consultada para ser base de análise ou base de construção de roteiros. Eu tenho uma outra orientando aqui, a Vitória Azevedo, que ela trabalhou justamente com a participação de historiadores em pesquisas de roteiro de filmes brasileiros. E aí é muito interessante observar que, sim, tem produções que tomam a referência à produção acadêmica ou ao discurso historiográfico, que é um discurso balizado por normas científicas dentro das ciências históricas das ciências humanas e que vai trazendo elementos para você justamente não cometer, eu acho que é o erro que aí a gente cancela, é o falseamento histórico, é você falsear a história a partir de um discurso que aquele passado seja reencenado, mesmo com um documentário, reencenado à luz de perspectivas ideológicas falseadoras. A gente pode dizer, por exemplo, que a ditadura militar de fato existiu. Se você chama ela de ditadura civil-militar ou se você tem um arcabouço institucional que define esse período como ditadura, o período que vai de 1964 até 1989 quando ou 1984 quando você tem a eleição pelo colégio eleitoral ainda do Tancredo Neves e depois quando ele morre e assume fatídico Zé Sarmei, você tem um arcabouço de regime autoritário, você não tem eleição direta, você não tem o Estado de Direito funcionando, você não tem as liberdades individuais, quer dizer, você tem realmente um regime autoritário, então você não pode negar que você tem provas, se a história é feita com provas e se essas provas são mais ou menos objetivas, se os objetivos subjetivos da história ele pautam os nossos limites permissíveis de escrever a história do ponto de vista ético, acho que essa postura é de fato ela pode ser não só cobrada, mas incentivada nos outros focos que secretam a história pública, quer dizer, que definem como sendo plataformas de enunciação de uma história pública, porque é feita fora do fora do espaço acadêmico, profissional, que aí a gente pode chamar de uma história acadêmica profissional, mas que eu também defendo que a universidade ela expanda e ela assim, expanda os seus limites, quebre os seus muros e incorpore justamente para a gente poder fazer o debate, justamente para que esse falseamento não seja visto de forma incondicional. Então, eu acho que quanto mais a gente discutir, mais a gente debater, mais a gente chamar para o debate, mais a gente vai ter condições de fazer com que esse falseamento do passado não seja incentivado. nem nas alcovas da internet, que a gente pode dizer das alcovas da internet. E aí, não vai precisar nem cancelar, porque vai ficar dentro daquela comunidade que a gente, quando pensa em público e pensa numa sociedade democrática, plural e inclusiva, a gente está pensando justamente na fala que você falou com muita propriedade, ter empatia e se colocar no lugar dele. E entender que determinados setores da sociedade, em determinadas situações, tem representatividade para pedir que determinadas produções feitas em determinados momentos, elas tenham circulação limitada. Quer dizer, no caso, todo o investimento em fazer uma versão anotada do Monteiro Lobato vale a pena. Acho que que anotar os livros do Monteiro Lobato é uma resposta importante que a sociedade acadêmica, o mundo do presente, dá para o passado sem apagar o passado, porque também se você apagar o passado, dizer, vamos apagar todos os traços racistas da sociedade, isso é um problema. não resolve o racismo. Não resolve o racismo. Ao contrário, nas futuras gerações, você vai dizer assim, olha, o racismo continua existindo, embora as marcas do racismo tenham sido apagadas. Acho que não é isso que transforma a sociedade em menos racista. Eduardo, mais uma vez, quero te agradecer. acho que a nossa audiência cansou, eu fico muito contente que a gente tenha rendido essa discussão, acho que eles aproveitaram bastante, a gente está de fato falando sobre teoria da história, sobre historiografia, que é o tema dos nossos encontros, sem de fato também abandonar as questões que nos afligem no tempo presente, por essas provocações todas que foram feitas. Mais uma vez, super obrigada e quando a gente tiver colocado em linha essa discussão, esse debate, eu te aviso. Super obrigada e sucesso aí com o seu podcast. Obrigado, querida. Se puder, não saia de casa, apesar do nosso isolamento estar sendo abolido pelas autoridades. É um contexto absurdo, que não permitiria isso. Enquanto puder, estarei em casa. É isso. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Para congelou. ter sido um bom papo, uma boa conversa. Fique muito à vontade para caso alguém mais tímido queira mandar uma pergunta por e-mail depois para mim, não teve coragem de fazer agora. ou não. O que ocorreu agora mesmo? O que ocorreu agora mesmo? O que ocorreu agora mesmo? Estou disposto a conversar. Estou disposto muito bem. A minha internet deu uma congelada agora, mas... Eu já estava terminando aqui por você. Está ótimo. Eu tentei até botar o roteador, mas agora voltou ao normal. Então, super obrigada pela participação e quarta-feira que vem estamos juntos aí o pessoal de novo. Se você quiser também estar convidado para ouvir o Santiago falar do patrimônio e da relação entre história e patrimônio. Claro. Valeu, Eduardo. Beijo. Se não tiver outro compromisso, eu venho sim. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, pessoas. Tchau, tchau. Valeu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.